Pessoal, hoje eu separei alguns fatos da série Corrida Até o Limite que quase ninguém conhece. Eu já fiz um vídeo sobre os segredos da trilogia e depois de alguns pedidos eu resolvi trazer também os da série. Bom, como tá aí no título, vão ser 5 curiosidades envolvendo esse universo que você não pode deixar de conferir. Então, sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Agora de começo, o primeiro fato que pouca gente percebeu ou ao menos reparou foi em questão das espécies. Por mais que não pareça, a série foi responsável por apresentar mais de 30 dragões diferentes ao longo da história. Cada um com sua função e poder. Isso é muito legal porque ao decorrer dos episódios vai aparecendo pelo menos uma espécie nova expandindo e muito esse universo. O mais interessante é que cada dragão possui um certo tipo de habilidade que diferencia ele dos demais. Além de revelar que esse mundo é vasto e é possível encontrar várias espécies com qualidades únicas. Onde para se aproximar mais é preciso na maioria dos casos visitar a ilha deles. Facilitando os cavaleiros de entender melhor toda essa variedade. Nós que estamos assistindo também notamos que os dragões conseguem se encaixar muito bem no roteiro. Mostrando que cada um em exclusivo teve sua importância em algum momento da série. O fato seguinte é em relação a data em que se passa a corrida até o limite. Eu já falei sobre esse assunto, mas para quem não sabe, toda a história se passa entre o primeiro e o segundo filme da trilogia. Então meio que a série acontece nesse intervalo de tempo, que por sinal foi muito bom para o desenvolvimento da franquia. Afinal ela preenche lacunas que foram deixadas para trás. Por exemplo a história do estoico do bocão, mostrando como eles conheceram seus dragões e muito mais. A presença de corrida até o limite com certeza foi muito importante. Além de explorar quase por completo o espaço que os produtores deixaram entre os filmes. Aumentando ainda mais esse universo, pois querendo ou não conseguimos aprender muita coisa nova. Que somente com a trilogia não seria possível. Continuando com os fatos, o terceiro é sobre o visual dos dragões. Que na minha opinião é bem diferente do visual mostrado nos filmes. E bastante gente reparou nisso também. Não é mais novidade que a aparência deles, principalmente a do Banguela, passou a ser outra na série. Porém tem uma explicação para esse ocorrido. E basicamente o motivo deles não serem iguais ao filme é por conta da equipe de produção. Aliás, a trilogia foi dirigida pelo Dan DeBlois. Que junto com a DreamWorks, investiu cerca de 165 milhões de dólares só no primeiro filme. Já corrida até o limite, teve outra equipe de produtores. E criaram a série com um orçamento bem mais baixo. Explicando por que o visual dos dragões não ficaram iguais aos da trilogia. Ou seja, devido ao baixo investimento, os criadores tiveram que se virar com o que tinha. E acabaram mudando um pouco os traços da aparência. Deixando a impressão original, porém com bem menos detalhes. Apesar de ter sido outra equipe, os produtores conseguiram entregar um ótimo trabalho. Mesmo com algumas mudanças. Resumindo, os dragões ficaram diferentes. Porque a série foi criada por outros diretores. E ainda por cima, com baixo orçamento. Afetando no desenvolvimento geral da obra. Enfim, espero que tenham entendido. O próximo fato é sobre a história como um todo. Em corrida até o limite, é notável que ao longo dos episódios. Vão ocorrendo diversas aventuras, explorações e muito mais. Porém, o que ninguém sabe é que todo o enredo foi simplesmente inventado. Para se ter noção, a trilogia foi baseada nos livros da crescida Coel. Que contam a história original de como treinar o seu dragão. Já a série não foi baseada em nada. Somente teve ligação com os filmes, mas de forma superficial. Os roteiristas meio que usaram a imaginação. Para criar os dragões, as ilhas e todo o resto. Eles tentaram se aproximar da franquia de filmes em alguns fatores. Porém, a curto modo, o Corrida até o Limite não teve base nos livros. E toda a história contada nela foi feita à parte. Afinal, o enredo da série se adequou muito bem. E deu seguimento na franquia. De uma forma que todos nós estávamos esperando. Mas é interessante saber que eles criaram a série usando a imaginação. Dando origem a novas espécies. E expandindo esse universo além dos filmes. Agora chegamos ao fato número 5. A última curiosidade desse vídeo. Todos nós sabemos que praticamente toda a franquia destaca a jornada do Solúcido Banguela. Que não é nada fora do comum. Afinal, eles são os personagens principais. Embora a maioria ache que em Corrida até o Limite isso se repete. E vocês estão bem enganados. A estética da série deixa isso bem claro pra gente. E ao invés de focar no Solúcido Banguela. Toda a história gira em torno de um objeto. Na verdade, um artefato lendário. Chamado Olho de Dragão. Sim, pessoal. A história de Corrida até o Limite ocorre em volta dele. Talvez não seja claro. Mas quem assistiu as seis temporadas. Percebeu que no final, o Olho de Dragão acabou revelando o Grande Rei dos Dragões. Ou seja, nada mais comprova a importância desse objeto. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando sobre ele. Mas voltando ao assunto. Um detalhe que é bom ressaltar são os próprios personagens. Como eu disse, o foco da série é mostrar como funciona o Olho de Dragão. Explicando que cada lente e joia formam uma nova combinação. Levando os cavaleiros e os caçadores até novas ilhas. Enfim, já deu pra perceber que em mãos erradas. Esse objeto pode acabar entregando muita coisa. E foi o que realmente aconteceu. Gerando a maioria dos conflitos. Tá, mas o que interessa aqui são os personagens. Foi muito bom ver que literalmente todos ganharam destaque. E receberam a devida atenção dos produtores. Na trilogia, eles buscaram mostrar a vida do Soluço junto com o Banguela. Mas na série, foi possível ver que todos os cavaleiros tiveram ênfase a mais. Facilitando todos nós de entendermos um pouco sobre a vida de cada um. Isso se chama evolução. E ficou bem legal a maneira que eles foram amadurecendo ao longo da história. Basicamente, além de destacar o Olho de Dragão. A série conseguiu explorar mais a fundo cada personagem. O Soluço também foi evoluindo junto com eles. E de modo geral, todos ganharam destaque de alguma forma. Mostrando que em Corrida Até o Limite foi possível destacar vários aspectos. Além de colocar um artefato antigo como ponto-chave da série. Onde quem estiver com ele vai ganhar muita vantagem. Conseguindo então desvendar vários dragões e locais desconhecidos. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessas curiosidades sobre a série Corrida Até o Limite. Coloca aqui nos comentários se você já conheceu algum fato desse vídeo. E antes de sair, não esquece de deixar o like. De se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Para não perder nenhum conteúdo novo. Assista também os outros vídeos. Tem muita coisa legal que vale a pena dar uma conferida. Para quem quiser, o arroba do meu Instagram vai estar aí na tela. E aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Até então é isso. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!